A deputada estadual Rita Passos anuncia mais uma conquista importante de seu mandato. A partir de agora, entidades de educação que têm direito de participarem do programa Nota Fiscal Paulista estão isentas do SEBAS, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Anteriormente, mesmo tendo direito aos créditos da Nota Fiscal Paulista, as entidades tinham dificuldade em ter acesso aos créditos e ao certificado. Agora, por meio da Resolução 47-2017, as entidades de educação terão direito aos créditos sem precisar do SEBAS. A não exigência do SEBAS para as entidades de educação é a segunda vitória que obtivemos. A primeira foi a lei de minha autoria, que está em vigor há quatro anos e beneficia as entidades de educação com os créditos da Nota Fiscal Paulista. Graças ao trabalho da deputada Rita Passos, a Secretaria da Educação de São Paulo acertou o passo com aquilo que já deveria ter sido feito. A lei já existia, dependia apenas de uma resolução aqui da Secretaria e graças a esse alerta e a perseverança da deputada Rita Passos, que é uma parceira da educação. Estou muito feliz de poder ajudar mais uma vez estas entidades que desenvolvem um papel importante para a sociedade.